Me sinta Essa é uma dos apaixonados Explode-se a rejeira Casal perfeito, onde tudo segue direito A verdade é de tracimento Pra o aviso um desejo Eu vi, ah, não tem segredo Foram só amores, descobrem os sabores A vida fica mais cheia de cores Quando ela chegou na minha vida Eu não imaginei Mas desde o primeiro encontro Eu me apaixonei Eu te falei, era para sempre Final feliz, tipo o conto contente Finalmente compreende A minha alegria Bendito seja aquele dia Que a gente se conheceu Hoje vejo é coisa de Deus Hoje vejo é coisa de Deus Linda menina Que dança, que seu corpo balança Linda menina Que dança, que seu corpo balança Linda menina Linda menina Linda menina Casal perfeito Casal perfeito Casal perfeito Onde tudo segue direito A verdade é de tracimento Pra o aviso um desejo Eu vi, ah, não tem segredo Flores Foram só amores Descobrem os sabores A vida fica mais cheia de cores Quando ela chegou na minha vida Eu não imaginei Mas desde o primeiro encontro Eu me apaixonei Eu te falei, era para sempre Final feliz, tipo o conto contente Linda menina Que dança, que seu corpo balança Linda menina Linda menina Que dança Linda menina Linda menina Linda menina Que dança, que seu corpo balança Que dança, que seu corpo balança Linda menina Linda menina Legenda Adriana Zanotto